O convidado deste episódio de conversas à beira da estrada é o professor Carmona Rodrigues, ex-ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação do 15º Governo Constitucional e ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, é também um motociclista ativo e colecionador de motos desde a sua juventude. Para esta entrevista, Carmona Rodrigues fez questão de se fazer acompanhar por uma das suas motos de estimação, uma extremamente competente e fiável Vespa ET250 com apenas 20 anos de uso, uma scooter que pela praticidade, fiabilidade e facilidade de condução tem sido meio de transporte de vários membros da sua família ao longo dos anos e que atualmente, ainda em excelente estado de conservação, o acompanha no seu dia-a-dia pelas ruas de Lisboa. Para o acompanhar, o nosso jornalista Rogério Carmo teve a oportunidade de ter um primeiro contacto com a novíssima Vespa GTS 300 Super Racing Sixties, uma scooter cheia de estilo, com uma estética bem conseguida, inspirada na história do motociclismo europeu, mas dotada de um comportamento dinâmico e níveis de segurança ativa exemplares, para um veículo destinado sobretudo a uma utilização urbana. Prima, professor. Bem-vindo ao Congresso de Averes da Estrada. É um prazer, obrigado. A primeira pergunta típica que faço a todos os convidados é o que é que eu trouxe para o mundo das motos? Um certo fascínio, uma certa atração, que na adolescência era comum entre alguns rapazes da minha idade, que começava muito por sairmos do liceu e irmos dar umas voltas naquelas motos de um senhor que alugava no Campo Grande. Tinha uma pequena oficina ali de esquina, em que reparava furos de bicicletas e tinha meia dúzia de motorizadas que disponibilizava sob a forma, digamos, de aluguer à rapaziada que não sabia andar de mota, mas que ia ali, pronto, estragar as motas, vamos dizer, mas pronto, aí se habituava a andar de mota e tal. Quero aí que se fazia os idones de mota também. Também, mas quer dizer, não com este senhor. Este senhor tinha uma pequena oficina e tinha meia dúzia de motas que alugava para a mota andar ali no Campo Grande, de um lado para o outro. E pronto, e depois nas férias também, ali ao pé de Sintra também havia alguns amigos, uns mais velhos que já tinham umas pequenas motorizadas, Solex, Sashminor, Vespas, etc. E, portanto, emprestávamos uns aos outros e, de facto, desde essas idades, estamos a falar há 50 anos, já há 50 anos, desde essa idade, que sempre gostei muito de andar de mota. Sempre me dá uma sensação de liberdade, de alegria, de prazer, de facto, de andar, que se manteve. Depois tive a minha primeira mota, minha própria, o meu pai ofereceu-me a mim e à minha irmã quando eu tinha 15 anos. E uma Vespa, que ainda a tenho, que está impecável, uma Vespa 50S. E pronto, daí em diante, pronto, sempre, nunca larguei o hábito de andar de mota. E pronto, depois fiz o todo o meu curso, nessa Vespa 50, assim como as minhas filhas fizeram nesta Vespa 50 também. Nesta Vespa 50? Nesta mesmo. Esta com as minhas filhas, não comigo. Esta é uma nova, só tem 20 anos, não é? Ok. Esta é nova, só tem 20 anos. Sim, mas na altura fiz com a minha Vespa todos os meus estudos. E devo dizer que, na altura, o balanço que eu fazia também era o seguinte, a mota, o facto de ter andado de mota durante o meu curso, foi importante para o meu curso. Porquê, costumou dizer, porque me deu, me rendeu imensas horas. O que eu poupei, o que eu poupei de tempo, e de dinheiro também, mas justamente de tempo em ter andado de mota, e comparava isso com a vida dos meus colegas, que tinham de andar de outras formas de transporte, poupou-me imenso, se eu fizesse o cômputo das horas que eu poupei ao longo dos 5 anos do curso, das horas que eu poupei por ter andado de mota, que depois foi, esse tempo foi útil para estudar, para fazer desporto, para estar com os amigos, etc. Eu acho que talvez seja assim, a nota mais dominante que eu tenho desse período de estudante, foi as horas que eu poupei pelo facto de andar de mota. O professor, agora vemos boa, mas... eu estava como estudante, aluno civil da Academia Militar, e portanto ali, digamos, do bairro de São Miguel, onde eu vivia com os meus pais, para a Academia Militar na Amadora, durante dois anos, era sair todos os dias às 7 da manhã, para a Academia Militar, e depois, nos últimos três anos, na Gomes Freire, sempre era mais perto, mas era sair todos os dias de casa às 7 da manhã, se fizesse chuva, se fizesse sol, e foi uma grande aprendizagem, de facto, de andar de mota, porque não era andar de mota por lazer, ou de fim de semana, não, era por trabalho, e todos os dias, todos os dias, isso deu-me uma experiência enorme, deu-me uma experiência enorme, estamos a falar ali entre os meus 17 e os 22 anos, deu-me uma tarimba muito grande, sobretudo, o que pode acontecer a quem anda de mota, digamos, e portanto, especialmente, perceber os perigos, da própria via, com gás óleo, com óleo, com buracos, com rails, os perigos também, sei lá, de condições menos atentas, de pessoas que conduzem as suas viaturas, e que fazem pisca para um lado, viram para o outro, travam sem, que haja aparente razão para isso, portanto, todas aquelas circunstâncias, que podem estar na base, de acidente de mota, eu, pronto, tive essa tarimba, nessa idade, e serviu-me para a vida. Foi um curso de... De condução preventiva. De condução preventiva. Foi seguramente. Felizmente, sem grandes danos. Felizmente, sem grandes danos. E toda a vida andou de mota. Toda a vida. Há 50 anos, esta parte. O super político, foi ministro, que foi presidente da Câmara de Segura, como é que se conjuga a vida de motociclista com a vida de motociclista? Olhe, bastante bem. Eu próprio, nessas funções, nessas duas funções, muitas vezes ia de mota para o trabalho. Para o trabalho, e não só. Há histórias engraçadas, que, por exemplo, no meio disso, uma vez, estava com o ministro e tinha um júri de doutoramento no Instituto Superior Técnico. E pronto, como devem imaginar, apesar de ser júri, membro do júri, mas era também ministro, e portanto, obviamente, estavam todas as grandes individualidades do Instituto Superior Técnico à espera que eu chegasse para me se receberem, não sei o quê. E eu lembro que, pronto, no técnico entra-se de mota praticamente de forma diferente do centro de carro, que é preciso cancelar e tal. De mota não, entra-se de mota. De modo que eu estava à porta do lado do gabinete onde se iam realizar as provas, em 5 ou 10 minutos antes, e toca-me o telemóvel a minha secretária e diz o pessoal, onde é que está? E eu estou aqui à porta da sala, do técnico. Ah, estavam à sua espera e não sabiam, nunca mais o viam, estavam à espera que chegasse de carro. E chegou-me ao otário. E chegou-me ao otário. Portanto, ou seja, é engraçado que ninguém estava a pensar que o senhor ministro chegasse de uma forma que não fosse na sua viatura oficial, etc., ou que o porteiro, digamos, o que seria na portaria, daria logo notícia que estava ali. Portanto, isso não aconteceu e eu dirigi-me ao sentido que estou e, portanto, eles ficaram-me tanto a mirar, não estavam a contar com essa probabilidade de eu dirigir para lá de mota e depois vieram todos a correr até comigo. Mas pensavam que eu estava atrasado e eu não costumo me ficar atrasado, especialmente, nesses compromissos nunca chego a atrasar. E no meio disso tudo, converti-me num colecionador de motas. Sei que tem uma série de motas. Isso desde os meus, digamos, 18 anos, mais ou menos, em que eu ganhei um amor especial por uma mota que já na altura já não se vendia, que tinha sido comercializada em Portugal através da Guerin, que era uma mota curiosa que tinha sido fabricada em Itália, mas com uma parceria com os motores da Harley Davidson americana e que tinham sido produzidos nos anos 60 em Itália para a competição. E depois fizeram os modelos comerciais e eu apaixonei-me por um desses modelos comerciais que um amigo da Mirma tinha e, portanto, não me descansei quando não comprei uma já em segunda mão em 75 em 75 e depois, pronto, consegui colecionar mais peças, digamos, e outras motas desse mesmo modelo e por volta de 77, 78 resolvi dedicar-me ao restauro no sentido de não, esta moto eu tenho-lhe a ter exatamente de origem e então dediquei-me como um pouco auto-aprendiz mas também com alguns bons mecânicos ali da zona de colares onde eu ia passar a feira onde passava tardes com eles a aprender como é que se faz mecânica Ok, mesmo com as mãos na massa Mesmo com as mãos na massa e aprendi muito e, portanto, tínhamos um problema nas motas e ao invés de deixarmos lá a moto e irmos embora ficávamos lá a tentar reparar os próprios mecânicos e até aí aprendi muito aprendi muito de coisas elementares das motas mas também ferramentas e como é que é isto como é que é aquilo e, portanto, tomei o gosto e, portanto, quando resolvi fazer o restauro dessa minha primeira Air Mac e Harley Davidson foi praticamente sozinho quer dizer, a pintura não que não era propriamente especialista em pintura mas toda a parte mecânica sim Então, e dessas motas todas a coleção que tem qual é aquela que tem mais apego? Aquela que esteve mais perto de si ou aquela que Ah, é essa claramente A Air Mac e Harley Davidson modelo Alla Verde 250 que é um modelo como digo que resultou desta parceria italo-americana nos anos 60 que depois modelos mais comerciais foram comercializados aqui pela Guerin e que é uma mota de 250 centímetros cúbicos quatro tempos hoje muito enquadrada naquilo que se chama Café Racer com avanços com um banco com baquê mas era assim de origem e, de facto, com um trabalhar fantástico é um motor num quadro suspenso portanto, um centro de gravidade muito baixo portanto, dá para curvar muito bem ali nas curvas de Sintra Ok E cheguei a correr com ela naquelas primeiras corridas, entre aspas que foram feitas aqui há, não sei há 30 anos de motas antigas quando se quis recuperar essa ideia ao princípio não se pode saber bem corridas eram mais, pronto eram umas voltas a acelerar a vários circuitos fizemos em Vila Moura fizemos no circuito de Braga fizemos várias no Autódromo Estoril e ainda corri com ela no Autódromo Estoril também com aquelas corridas partidas chamadas Alemã que se corria para a moto atravessava-se a pista e depois partia-se Exatamente Mas o professor também tem um fraquinho pelas Vespas Ah, um grande fraquinho vamos a ver e adoro Vespas não é? porque a Vespa para já é essa intimidade é a minha primeira moto e depois a intimidade que tive com ela desde logo pude ser a minha companheira durante todo o meu curso uma parte importante da minha vida era a minha extensão era o meu instrumento de transporte seja para o trabalho seja para ir de férias seja pronto para passear portanto fazia parte da minha Vespa eu adoro as Vespa curiosamente eram também motas importadas pelo mesmo importador que era a Gareia tinha isso em comum curiosamente mas é um conceito completamente diferente de uma cafe racer não é? é uma moto confortável a questão dos aventais era sempre muito simpática por causa podíamos passar por cima das poças e não desmelharmos assim obviamente tinha desvantagens não era provavelmente uma moto para acelerar mas era uma moto utilitária econômica muito fiável e as Vespas também enfim motas há muitas há muitas vários estilos e as motas hoje de hoje como essa que está aí não tem nada a ver com as motas de há 30 ou 40 ou 50 anos portanto houve uma grande evolução na tecnológica e em termos até de segurança são muito melhores do que são completamente diferentes são motas hoje até como os automóveis são muito melhores do ponto de vista mecânico de eficiência de segurança não se compara não é? mas pronto de qualquer forma as Vespas em si são um género chamado género scooter como é costume um enquadro de scooter que aliás ainda hoje em Portugal há muitas pessoas menos jovens do que eu que ainda se referem genericamente a este tipo de moto como as Lambretas porque a Lambretas se calhar causou mais impacto e foram mais antecederam se calhar ao aparecimento das Vespas propriamente portanto durante muito tempo uma certa geração tudo isto era Lambretas que por acaso também tenho uma extraordinária que é uma Lambretas XS 200 que anda bastante bem mas pronto a Vespa em si sempre gostei muito é um género de moto utilitária mais para o espaço urbano muito fiável muito económica muito confortável com pouca manutenção geralmente não tem assim coisa e portanto é fácil uma pessoa gostar agora é claro que se calhar para quem gosta de motas não preenche a totalidade do gosto das motas porque às vezes tem o seu espaço próprio digamos da ação e de conforto e de utilização se a pessoa quiser sair fora da cidade para fazer umas viagens já não será propriamente a moto se calhar ideal para isso não é o meu caso mas também para pessoas que gostam do motocross ou do off-road também não é propriamente a moto para isso enfim mas eu acho que continua aliás a prova está aí continua uma moto digamos moderna adaptada digamos às exigências modernas e que continua com uma procura enorme porque pronto tem características muito de transporte individual de transporte individual em que pronto que satisfaz as necessidades da pessoa seja para trabalhar seja para lazer e é uma moto confortável económica e portanto gosto imenso e portanto enfim hoje tenho quatro vestes de gerações diferentes a mais moderna é esta que já tem 20 anos talvez não se compara a essa mas elas todas mantêm uma certa imagem muito atraente que é importante também a parte plástica digamos mas acima de tudo é pronto é é a garantia de termos uma moto fiável económica confortável e dizem que foi o objeto mais copiado do mundo portanto pois parece que sim pelo menos é curioso e eu já estive também na sede da marca em Pontedera em Itália onde eles lá também tem um um género de museu não é? mas eu acho que o principal museu até delas é do Marco como é que se chama? em Ravena em Ravena em Ravena que é daquele é um tipo de venda de peças em todas as feiras internacionais sobre 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 Vespas tem um autêntico museu de Vespa que é imbatível tem tudo sobre Vespa e portanto em Itália onde ela nasceu muito se popularizou muito ainda hoje eu quando vou a Roma gosto de alugar uma Vespa e andar na Roma de Vespa porque sinto-me mais à vontade Roma também é um bocado como Lisboa não tem só um centro portanto as distâncias para andar a pé cá não precisa de algo distante e portanto quando eu posso a primeira coisa em Roma é alugar uma Vespa e andar de Vespa por todo lado às vezes confesso algo picado com os italianos exato exato mas não mas sempre obviamente com segurança mas não o espírito de andar de mangas arregaçadas camisa aberta espírito latino é espírito latino é fantástico o professor também já deixou a sua marca na história da Vespa através da célebre estátua colocada à porta da sede do clube de Vespa é verdade aliás é uma estátua que foi feita não em uma mota minha mas igual a uma das Vespas que eu tenho que é uma Vespa GS é uma fundição de um molde feito por uma Vespa GS que é um dos modelos mais icónicos da Vespa dos anos 50 e é portanto enfim eu diria que não podiam ter escolhido melhor ícone da Vespa para pôr lá à porta da antiga sede do Vespa Clube uma Vespa GS como uma referência no espaço público de uma coisa que tem sido tão importante não só a atividade do Vespa Clube mas a presença da Vespa porque trata também um período importante da nossa história da afirmação da capacidade de transporte individual das pessoas da importância que teve enfim e portanto acho que merecia no espaço público também ser celebrizada por essa estátua agora vamos começar a falar um bocadinho mais sobre aquela parte que eu acho que é interessante e que a sua experiência nos pode ajudar a esclarecer ou a aprender sobre o que é que é andar de moto o que é que é mobilidade e o que é que é vida nas grandes cidades o que é que achas da atual tendência de tirar os carros das cidades acha que as motos de alta cilindrada também devem ser afastadas e deixar aquilo só para as por exemplo 125 ou as motos têm carta branca para andar em todo lado e os carros não não há aqui uma discriminação qual é a sua opinião relativamente a isso porque esses são temas que estão em cima da mesa a nível mundial em termos de mobilidade vamos a ver várias coisas que é preciso ter atenção uma é aquela célebre frase de Roma e Pavia não se fizeram num dia e portanto ou seja essas coisas devem ser planeadas e devem ser preparadas para de uma forma gradual evolutiva irem sendo feitas ou seja não se faz de um dia para o outro uma mudança e perceber porque é que o automóvel às tantas ganhou a importância que ganhou nos centros urbanos nas áreas metropolitanas estávamos há pouco a falar que o automóvel quando foi inventado há mais já de mais de 100 anos de certeza que não foi inventado como meio de transporte individual da cidade não foi inventado para isso foi inventado quase para dar a capacidade individual de transporte para pessoas que antes não tinham essa capacidade ou andavam numa carroça puxada para um cavalo ou andavam de comboio e portanto o automóvel apareceu muito como uma forma de transporte de facto na altura disruptiva alternativa com a invenção o aperfeiçoamento dos motores de combustão interna etc e às tantas claramente uma coisa com 4 rodas que dá para levar 4 ou 5 ou 6 pessoas não é propriamente o ideal para um transporte individual de uma pessoa numa cidade e portanto eu costumo dizer que o automóvel não foi inventado para ser transporte individual e nós na realidade constatamos cá em Portugal como noutros países que 70 ou 80% das pessoas no seu transporte diário de transporte entre casa e trabalho entre casa e escola ou o que seja 70 ou 80% vai só uma pessoa no automóvel ora isso é completamente ilógico não é? ilógico do ponto de vista de transporte não é? é ilógico porque ocupa muito espaço gasta muita energia polui muito e portanto o paradigma do transporte digamos nas cidades tem de mudar tem de mudar por um lado retomando um pouco aquilo que em alguns casos como cá em Portugal ainda não está bem preenchido que é o transporte público coletivo temos em Lisboa e já no Porto a rede de metropolitano que é um transporte fantástico tem várias vantagens é debaixo de terra é elétrico tem uma grande capacidade de deslocação de pessoas temos à superfície os autocarros etc mas temos ainda muito por fazer na oferta de transporte público na área metropolitana de Lisboa e do Porto portanto eu acho que ao mesmo tempo que se devem arranjar formas para gradualmente haver uma transferência do transporte individual por automóvel para um transporte coletivo de passageiros temos de preparar as duas coisas temos de preparar uma alternativa eu sempre fui defensor de que as motos e os motociclos ou os bullsip com motor auxiliar enfim nos diversos graus de potência eram e são e continuam a ser um ótimo meio de transporte individual claro pode levar duas pessoas mas pronto pode levar uma ou duas pessoas mas são meios de transporte individuais que ocupam muito menos espaço são muito mais eficientes do ponto de vista energético são muito menos poluentes e portanto e não causam em si digamos congestionamento do trânsito e portanto tem de haver uma forma como eu também tenho de fazer isso no próprio planeamento urbano no planeamento urbano uma pessoa pode questionar porque é que ainda hoje enfim fora este período da Covid entram 400 mil carros por dia em Lisboa obviamente se entram tantos em Lisboa é porque essas pessoas ainda hoje procuram Lisboa para trabalhar ou para terem os seus filhos a estudar e portanto uma pessoa pode questionar sei lá quem vem de Torres Vedras ou quem vem do Laranjeiro ou quem vem da Parede porque é que tem de ir para Lisboa e isso faz parte do planeamento urbano da área metropolitana porque por exemplo eu hoje ainda onde vivo na escola primária onde lá há mais de 60 ou 70% das crianças que lá estão não vivem em Lisboa vivem fora de Lisboa mas os pais são quase obrigados a trazê-los para Lisboa e deixá-los na escola escola ora isto é contraproducente e portanto só para dizer que a questão dos transportes nas áreas metropolitanas não é um transporte que esteja isolado de outros problemas especialmente do problema urbanístico e portanto tem de se pensar a área metropolitana de uma forma mais equilibrada para não ter de haver esta deslocação de 400 mil carros que entram e saem de Lisboa todos os dias portanto o problema do trânsito em Lisboa não se deve às pessoas que moram em Lisboa essencialmente deve-se sobretudo às pessoas que têm de ir para Lisboa e trabalhar portanto se houver uma política urbana que dê uma maior homogeneidade digamos aos locais de emprego despertos pela área metropolitana e isso já resolve muita coisa há uma boa oferta não só de equipamentos escolares de nível básico ou de nível superior também na área metropolitana tudo isso são fatores que ajudam porque minimiza o potencial de transporte excessivo agora dentro de Lisboa em si obviamente nós não podemos resolver por esta via digamos das bicicletas ou dos motociclos ou de transporte público só o problema do transporte da área metropolitana toda agora podemos de uma forma que tem de ser consertada a nível dos vários municípios da área metropolitana tem de ser de uma forma consertada cada vez mais reduzir este potencial de transferência de pessoas permanente de fora para dentro de Lisboa e de dentro para Lisboa e portanto eu acho que muito outras palavras sem querer alongar mais não se vai nunca conseguir resolver o problema dos transportes sem resolver o problema urbanístico da área metropolitana de Lisboa ponto isso não tenho dúvidas nenhuma na questão dos transportes claramente tem de se apostar cada vez mais numa oferta de qualidade do transporte público seja metropolitano seja autocarro seja elétrico quer que seja e numa mobilidade mais fina de mais digamos de curta distância eu acho que pode ser perfeitamente pedonal ciclística motociclística que deve ser complementar porque temos de atender que não podemos olhar para a cidade de Lisboa como outra qualquer para uma coisa amorfa isenta de pessoas não há pessoas que vivem aqui nós sabemos que Lisboa ainda é uma cidade muito envelhecida uma população muito acima digamos da média de outras cidades em que portanto já não está propriamente muito à vontade para andar de bicicleta ou andar de moto ou trotineta exatamente portanto temos de atender a isso e temos de atender também que há espaço para tudo nas dívidas proporções mas temos de atender também justamente ao fator tempo porque como digo não se pode mudar tudo e Lisboa não vai deixar de ser uma cidade envelhecida de um dia para o outro o automóvel por várias razões sociais e económicas de muitas famílias que ainda vêm de fora de Lisboa e que não vão se calhar ter a possibilidade no curto prazo de deixar de vir de automóvel e portanto temos é de ir gradualmente uma das coisas por exemplo que eu me bati Lisboa e fiz foi por exemplo Lisboa e isso estava muito estudado em cidades como Londres como Zurique etc e durante muito tempo fez-se muito uma oferta de estacionamento excessiva em Lisboa isso é um convite a trazer carro ou seja por exemplo no centro de Londres nós vemos aqueles grandes edifícios de escritórios na city de Londres tem 20 lugares de estacionamento e 20 lugares de estacionamento é para uma carrinha de manutenção é para uma ambulância é para uma limpeza dos lixos não é para ninguém levar o carro e tanto há também políticas urbanas que passam pelo planeamento que desincentivam claramente trazer o carro para o trabalho ou trazer o carro para a coisa e portanto há um conjunto muito alargado de coisas que se tem de ir fazendo para as coisas irem acontecendo de uma forma gradual na direção de uma cidade menos poluída mais mobilizada etc a vários níveis mas há que começar de algum lado e por exemplo hoje em dia se nós viermos ao Lisboa durante o dia e isto antes do Covid ultimamente não tenho ido a Lisboa também não tenho tanto essa perceção mas os estacionamentos de motos estão cheios e é melo já há multa motos estacionadas em cima do passório há muitas pessoas que têm a perceção de que se calhar há poucas bicicletas nas biciclovias e há demasiadas motos no estacionamento de motos e portanto aí requer uma monitorização uma observação do que é que se está a passar para de alguma forma responder à realidade eu acho que aumentar o número de deslocações tanto de bicicleta como de moto é positivo é positivo sejam elas eu acho que no caso das motos é mais uma deslocação funcional ou seja as pessoas que usam mais a moto em Lisboa são pessoas que usam moto para o trabalho e durante o dia de trabalho como deslocação de casa de trabalho nas bicicletas tanto quanto me é dado a perceber e me é dito ainda hoje existe uma componente mais digamos de lazer e de recreio ou de desporto do que propriamente digamos de transporte funcional de deslocação de casa de trabalho seja o que for são ambas bem-vindas mas tem de se ir monitorizando para que não haja nem excesso de oferta de um lado nem excesso de procura de outro sim até porque atualmente se medirmos não sei se há mais corredores dos ou mais ciclovias em rua pois não tenho esse número é uma boa pergunta não tenho hoje em dia esse número e nem sei exatamente qual é a velocidade média digamos porque há sempre um índice nos transportes públicos que é a velocidade média de circulação também não sei qual é a velocidade média de circulação hoje dos autocarros da Carril ou das ciclovias eu claramente eu acho que a mota digamos de pequena média cilindrada acho eu que continua a ser imbatível e se nós pusermos lá os vários componentes de análise de tempo de deslocação poluição energia tudo ponderado continua acho que a ser um modo muito 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 forte digamos muito alternativo de transporte só nunca foi contra a circulação das motas no corredor hoje não antes pelo contrário eu só não cheguei a formalizar isso como foi formalizado há pouco tempo sob proposta até que foi do CDS na Câmara de Lisboa há uns 3 ou 4 anos mas eu na altura dei instruções claramente por exemplo ao corpo da polícia municipal para permitir isso antes que se regularizasse a situação que o código da estrada aliás permite como sabe antes de regularizar essa situação internamente eu sempre pedia instruções para permitir isso outro dos problemas que afetam muitos dos motociclistas que circulam em Lisboa e no Porto porque eu também costumo ir ao Porto e andar de moto lá é o estado de conservação das ruas e das avenidas que é muito mau há um problema que eu acho que se mantém em Lisboa e se calhar um pouco no resto do país mas não em Lisboa é patente e deixo-me puxar a minha brasa à engenheiro civil que sou que é a fraca construção que se tem feito nas infraestruturas rodoviárias Lisboa leia-se ruas e estradas e basicamente tem-se feito mal porquê? porque basicamente tenta-se a pôr-a sempre como se diz na gíria um tapete de alcatrão por cima tapa os buracos e fica bom durante uns dois anos não fica mal durante dois anos o problema é que muitas vezes a estrada tem de ter uma boa drenagem os problemas muitas vezes que ocorrem vem durante o inverno em que os níveis de água no sul do sol são mais altos o alcatrão é um material mais plástico que cede à pressão dos pesos dos carros e dos autocarros e ao comprimir o terreno que está saturado com água a água tem de sair para algum lado isso não tem para onde sair e rebenta o alcatrão e portanto muitas vezes os problemas dos buracos em Lisboa não é um problema de asfalto é um problema de falta de drenagem e portanto os técnicos sabem isto mas muitas vezes ou não se faz uma boa construção ou uma boa fiscalização e de facto as ruas assim feitas ou as obras assim feitas acabam por não durar o tempo deviam durar e portanto os buracos são um problema com certeza que continua a haver ainda em muitas zonas e portanto a periodicidade com que se tem de reparar isso ainda é muito grande ainda é muito digamos é muito frequente a frequência é muito grande para que enfim não haja sobressalto e todos nós principalmente então nestas scooters como roda pequena é muito mais perigoso para cair num duraco do que uma moto com roda grande o professor quando estava na câmara no seu tempo já se falava na lei da 125 sim começou-se a falar quem me falou muito disso foi na altura o deputado Rodrigo Rodrigo Ribeiro do PSD que na altura eu lembro lembro-me sem prejuízo de outros depois de terem feito muito sobre isso a primeira pessoa que me falou muito disso foi o Rodrigo Ribeiro e eu na altura fui sensível a uma série de coisas inclusive de associações de motociclistas e começámos primeiro por fazer fizemos os primeiros duplos rails que era em Lisboa foi no meu tempo a lei dos rails foi um dos grandes propósitos do Rodrigo Ribeiro exatamente e foi com ele e na presença dele que eu inaugurei a primeira colocação do duplo rail ali noas curvas ali ao pé depois chama-se a Avenida Machal Spino ali ao pé do Shell ainda me lembro foi em 2002 a questão depois da 125 isso passava pela Assembleia da República portanto era que tinha sido uma legislação própria da Assembleia da República que levou muito tempo eu acho que levou muito tempo não sei dizer porquê porque eu nunca estive na Assembleia da República como deputado mas eu acho que como noutras coisas às vezes do que eu sinto da minha experiência e não vou pôr adjetivo se é por bem se é por mal é assim é a própria máquina da administração pública que às vezes é demorada não é? não basta às vezes a vontade política de alterar ou de fazer é preciso às vezes haver algum trabalho da própria administração que enfim às vezes é mais demorado do que nós gostaríamos mas enfim felizmente talvez mais tarde do que nós gostaríamos mas lá veio e o Rodrigo como outros deputados também votar justamente do Partido Comunista foram muito importantes levar por diante esta lei tendo em conta a sua experiência como Ministro das Obras Públicas qual é que acha que é o grande impedimento da classe zero para as motas nas autostradas nacionais? o maior impedimento é simples quer dizer que as autostradas são concessionadas não é? a grupos grandes privados sei lá de empresas de bancos de companhias de segura são grandes empresas que estão num consórcio qualquer capital como diz a Nálica capital pronto o problema é que esse contrato tem regras pronto e se nessas regras não está lá prevista classe zero se o Rogério fosse o dono do capital que tem um contrato que diz que são estes que pagam e eu venho ter consigo e disse ó Rogério eu dei lá uma borla às motas que isto não faz sentido as motas por portagem em princípio está associada ao peso do veículo que tem a ver com o desgaste da infraestrutura e não se compara o desgaste da infraestrutura que é causado por uma moto desta com um autocarro um carro uma carrinha não sei o que portanto não se compara portanto eu acho que pelo menos no mínimo metade do que paga o carro devia ser no mínimo no mínimo portanto e há uns sítios olha onde eu estive por exemplo na Colômbia em Bogotá as motas não pagam tem uma naquela bateria de portagens tem uma só para passar as motas sem pagar estamos a falar na Colômbia que não é um enfim é um país subdesenvolvido dizem que sim mas há coisas muito curiosas até no sistema eleitoral que é para outra conversa mas é interessante mas para dizer o seguinte é que se eu for ter consigo o Rogério é o dono dessa entidade privada que se tem a concessão eu disse é pá mas porque é que eu vou alterar o contrato que eu tenho e o meu prejuízo eu estou disposto a alterar se vocês me compensarem portanto a questão é esta é tão simples como isso é uma questão contratual e portanto o que eu acho e apelo é que na altura porque estas concessões não são eternas estas concessões duram não sei 30, 40, 50 anos e o que eu apelo é para quem esteja nessas funções governativas na altura da revisão de concessão se imponha lá essa concessão imposta pelo Estado e portanto eu acho que como digo é uma questão hoje de números que é tem um contrato e o contrato não prevê lá isso e se quer alterar o contrato olha meu amigo então pague-me para alterar o contrato é tão simples como isso atenção mas esta concessão acaba daqui a 5 anos ah pá calma então daqui a 3 anos começamos a renegociar a revisão da concessão então nessa altura sim o Estado diz eu quero isto para rever o contrato de concessão e pronto e é a altura certa para fazer isso é na altura em que se discutir um novo uma nova concessão das autostradas temos que aguardar aguardar mas estar atentos porque depois pode ser tarde demais o aguardar estar atentos é 2 anos antes convém começar a alertar alertá-los é portanto a primeira coisa que pode fazer olha quando é que acabam os contratos de concessão das autostradas há certas coisas que que são estranhas as pinturas aqueles blocos de plástico que são postos no meio da via aqueles pilaretes metálicos à beira dos passeios dentro das cidades isso são tudo coisas que bastava penso eu bastava haver boa vontade para serem resolvidas porque eu não acredito que alguém que nunca tenha andado de moto quando vai a passar de carro ao lado dos pilaretes não se aperceba que se alguém de moto cai em cima de um daqueles pilaretes é um caso grave normalmente diz bem boa vontade mas eu acho que não basta a boa vontade tem a ver bom senso e bom conhecimento porque eu não acredito que ninguém que tenha bom senso ou bom conhecimento tenha boa má vontade em persistir nessas coisas ou seja há bocado também estávamos a falar de outras cidades que há como Singapur etc onde todas as questões são vistas a pente fino por quem sabe e por quem tem bom senso porque eu não sei neste caso não pode ser um voluntarismo deste departamento daquela divisão deste ou daquele organismo que possam se calhar estar capazes de decidir bem só por si já não estou a dizer se tem de ser a prevenção rodoviária tem de ser o IMPP tem de ser a câmara tem de ser isto tem de ser aquilo o ACP quem seja mas pronto tem de haver se calhar uma melhor reflexão para haver algumas normas digamos orientadoras do que é que pode e deve ser feito e algum experimentalismo que às vezes é bem-vindo deve ser de curta duração deve ter um tempo limitado experimentalismo o experimentalismo como a própria palavra sugere é estar à experiência durante um certo tempo e depois dessa experiência fazer o balanço e continuar ou não continuar ou modificar é isso que é o bom senso claro pronto e portanto algumas dessas soluções foram feitas na base do experimentalismo é vamos experimentar e depois no fim da aula de experiência tirar conclusões e eu acho que depois nunca se tiraram conclusões portanto eu acho que tem de haver aqui alguma reflexão ouvir claramente as pessoas que melhor talvez têm a prática que são as associações e os clubes de motociclistas mas obviamente acho que outras entidades também têm uma palavra a dizer e se não têm essa capacidade que a procurem e sempre prestem bem como a prevenção o INPT ou a câmara não sei agora o Google aumenta falar daquelas pessoas todas que eu acho que deviam ser chamadas a isso mas como te digo eu acho que algumas dessas experiências foram feitas na base do experimentalismo mas a base do experimentalismo é uma base de aplicação definitiva esta hipótese de nos ver se dá bons resultados está bem mas depois seis meses ao fim de seis meses faz-se a avaliação nunca se fez e portanto acho que e isso às vezes esquece-se disso porque mudam as pessoas ou outra coisa qualquer e depois esquece-se que aquela solução foi feita numa base experimentalista e não numa base definitiva mas por exemplo os pilaretos duvido que tenham sido uma experiência porque aquilo está destinado só que os carros não estacionem em cima daqueles passeios ah estava lá dos passeios estava lá daqueles outros aqueles pilaretos que são postos à beira dos passeios aqueles pilaretos tem regras também também tem regras também tem regras altura etc e de distância exatamente eu por exemplo eu tive muito esse problema por exemplo sei lá as pessoas não se lembram mas o topo das pessoas que andam nos passeios os ambliocos por exemplo os cegos que obviamente havia agora já há menos mas havia pilaretos que eram muito baixos como aquelas bolas aquelas esferas de pedra ou outras não sei o que enfim para dizer que às vezes e às vezes hoje não sei estou a falar com esta passagem de competências dentro de câmaras juntas de freguesia etc houve alguma às vezes influência digamos de alguém que opera no espaço público que não tinha essa sensibilidade para a mobilidade também pedonal mas não é só pedonal é também há que salvaguardar alguma margem de segurança relativamente ao próprio lancelo do passeio não é para para a coisa às vezes há uma certa vontade extrema de colocar os pilaretos quase em cima do lancelo que aliás pode não dar bons resultados não só para as motos até para os camiões etc já tivemos aqui há uns tempos até uma situação um pouco parecida na própria Avenida Liberdade com o camião que não tem a ver mas há que estudar há que pensar bem e ter o bom senso e às vezes enfim infelizmente como digo as coisas são feitas de uma forma mais voluntarista e menos menos bem pensada do que podia ser Mas acha que por exemplo o IMTT ou algum organismo oficial deveria ter prioridade ou deveria ter deveria ser responsável por essa tomada de decisão e não deixar isso por exemplo a competência nesse caso é municipal a competência é municipal agora eu acho a competência é municipal agora eu acho que sendo a competência municipal acho eu que era de bom tom não deixar de ouvir entidades que têm experiência conhecimento nesta matéria como o IMTT como a prevenção rodoviária como até o ACT como o Corpo de Bombas de Lisboa que é ouvido em tantas coisas também e portanto muitas vezes eu acho que afelizmente e tenho conhecimento de algumas vezes certas coisas são feitas sem ter tido esse cuidado e não estou a dizer agora e não me interpreto agora como crítica a esta câmara ou aquela câmara não é uma coisa que às vezes falta ainda um bocadinho desta cultura de diálogo e de concertação a Bridgestone recomenda que tenham em atenção o perigo dos pneus carecas os pneus vão-se gastando à medida que os quilómetros se vão acumulando a banda de rodagem vai ficando cada vez mais fina e nunca deve ultrapassar as marcas indicadoras de uso máximo que normalmente equivalem a um rasto com um milímetro de profundidade os sulcos do pneu são fundamentais para proporcionarem uma maior aderência e tração e imperativos para escoarem a água acumulada no piso evitando assim a aquaplanagem e uma eventual perda de controle estas particularidades são indispensáveis para garantir que sistemas de ABS e de controle de tração possam ver o seu desempenho melhorado pneus com muito uso estão mais suscetíveis de sofrerem furos cortes ou deformações são também menos resistentes aos impactos já que os componentes internos nomeadamente as telas e as cintas ficam menos protegidos podendo ocorrer situações de falência da estrutura que comprometam a segurança do motociclista Então vamos dar início à nossa rúbrica 10 rapidinhas Professor túneis ou viadutos? Ui, depende depende vamos lá ver desculpe lá não ser rapidinho mas um justifica-se em determinados casos outro justifica-se em outros casos eu acho que não são sempre uma alternativa Isto era na perspetiva de que é sendo engenheiro não, se for engenheiro eu vou se engenheiro a resposta é fácil a melhor solução e mais barata a melhor solução e mais barata é a resposta de um engenheiro a resposta de um político é um viaduto porque se vê e o túnel não se vê Carrizes ou paralelos? Paralelos Rotundas ou semáforos? Semáfor Passeios ou ciclovias? Ciclovias De carro a conduzir ou de moto à pendura? De carro a conduzir Easy Rider ou Quadrofinha? Easy Rider Teste ou Cabedal? Cabedal Viagem ao Atlas ou viagem aos Alpes? Aos Alpes Curvas ou paisagens? Paisagens Tenda ou hotel? Ui Com a minha idade já é mais hotel Só foi um prazer tê-lo aqui no conversas Pareceu curto A conversa foi ótima Mas acho que agora está é na hora de irmos andar de moto Ora bem Estava a ver que não Ok Estava a ver que nãozam as